Boa tarde, prazer novamente falar com você. Queria que você passasse em detalhes para o município da Matafoguense, desse novo tipo de sub-vite que vem sendo montado. Fez uma bela campanha no Campeonato Paulista, objetivamente ter uma reestruturação, um jogador de estourar na idade. Boa tarde. A gente já vem trabalhando praticamente há cinco semanas, tivemos uma semaninha de foco após a eliminação do Campeonato Paulista. E a gente vem trabalhando, focando principalmente as quatro semanas a mais na parte física, pra gente poder chegar bem na Copa São Paulo. E agora a gente tá focando na parte tática, na parte técnica, na implantação de um novo método de trabalho também, que o Diego Cabreira vem implantando, vai partir nas três categorias. E a gente já iniciou esse trabalho do sub-vite. A gente vem tendo bons resultados nos treinamentos, agora vamos partir para os jogos treinos. Fizemos um contra o sertãozinho. A equipe sentiu um pouquinho de dificuldade, principalmente no entrosamento, no desenho do trabalho. Mas a gente já veio corrigindo, agora hoje a gente faz um jogo treino contra a equipe do Guará, uma equipe sub-vite lá. E no sábado a gente vai fazer também mais uma mistura contra a ferroviária, visando essa melhora, principalmente no momento do trabalho. Uma base está sendo mantida, eu percebo. E para surgir esses jogadores que exploraram a idade, chegaram alguns jogadores, que o Diego Cabreira acabou trazendo também para o Botafogo. Você poderia falar, dois atletas chegaram, quantos atletas são? Sim, são nove atletas que chegaram a poder fazer parte do grupo, do grupo que fez uma bela campanha do Campeonato Paulista. A gente perdeu algumas peças importantes, mas a base foi mantida. Acho que o nosso ponto forte é a parte defensiva, com praticamente quatro zagueiros brincando por duas vagas, que vem em um nível muito alto. E agora a gente vem plantando esse novo trabalho de sistema de jogo, então a gente está muito satisfeito com o que vem também sendo produzido pelos atletas, pelo empenho, pela dedicação. E aquilo que eu falo, a futebol é esse de lá dentro do campo. A tomada de decisão tem que ser dentro dos atletas, e a gente vem dando o caminho, o caminho para que eles possam fazer uma bela campanha na Copa São Paulo. O ano de 2019, foi um bom ano que a gente tinha um super-vinte do Botafogo, teve a sua estreia na Copa São Paulo de Futebol Júnior, depois pegou o time do campeonato paulista sub-vinte, uma bela campanha, e como prêmio muitos jogadores acabaram indo para o time profissional, podendo citarem o Jota Machado, o Dodô, o Luqueta teve vários suportados também, o Baiano também entre o profissional e o sub-vinte, até mesmo o novo contrato também com o time profissional. Sim, a gente fica feliz. Acho que esse é o objetivo maior da base do Botafogo, que é revelar o Atlético para poder fazer parte da equipe principal. a gente acredita que esse ano vão ter mais alguns jogadores que vão fazer parte do profissional, pelo que vem demonstrando aqui no sub-vinte. E aquilo que eu falo para eles, a hora de tirar nota 10 é agora na Copa São Paulo, para poder bater seu carinho na equipe principal. E você fazendo uma boa campanha, fazendo belos jogos, você tem praticamente 90% garantido de estar subindo a equipe principal. e a gente tem alguns estados que podem fazer isso. Diferentemente do Campeonato Paulista, sub-vinte, perdão, por um tempo, com a Copa São Paulo, que você já teve experiência desse ano, com a Copa Curto, apenas três jogos na primeira fase, e que experiência que você traz da Copa São Paulo de 2019 e agora para a Copa São Paulo de 2020 você como treinador? Sim, é totalmente diferente. O Campeonato Paulista, principalmente esse ano, a gente começou oscilando muito, bons jogos, maus jogos, aí depois, praticamente na metade do campeonato, a gente conseguiu ter o equilíbrio. E a Tata São Paulo é diferente. A Tata São Paulo já praticamente mata-mata desde a primeira fase, porque de quatro equipes já se está ficando assim com 12. então você já tem que estar mais focado, com jogadores, praticamente dois jogadores por posição para você ter um motivo de desgaste físico também, porque a Copa São Paulo é muito quente ou é muita chuva. Então a gente já tem esse parâmetro já. Então a gente sabe disso, a gente vai jogar, provavelmente hoje na primeira fase, dois jogos a uma hora da tarde. Então, lá em Assis, a gente faz informações que a gente tem que é muito quente ou chove demais. Então a gente já tem esse parâmetro também sobre isso. Então a gente vai usar muito o elenco, porque a gente vai levar para a Tata São Paulo e a gente está rodando bastante agora nesses jogos amistosos, para a gente poder, já está conhecendo esses jogadores que chegou também, as características da mão, para a gente poder estar implantando dentro do grupo. Você já citou aí, que o Botafogo vai jogar na sete em Assis e vai estrear com o dono da casa, o Assis esse. E você já sabe desse adversário, fala dos outros adversários que o Botafogo vai refletar também. Sim, com Assis a gente tem poucas informações ainda, é uma equipe que jogou praticamente oito jogos o ano todo, então fica aquele ponto, ou é muito bom, ou a gente pode ter algumas dificuldades, eles podem ter muitas dificuldades. E as outras duas equipes, a gente já está procurando informações, já tem vários jogos lá atrás do NS, já tem vários jogos lá atrás do Dimensão, para que a gente possa estar estudando esses adversários, e principalmente na Natas também, a gente acompanhar os jogos deles, para a gente poder ter um parâmetro menor, para a gente poder enfrentá-los. Fernando, tem uma projeção, um objetivo da equipe do campeonato, tipo, chegar até a terceira fase, segunda fase, ou nas categorias de base, para que a gente faz essa projeção de resultados? Sim, a gente tem que buscar, ter nossos objetivos, é o que eu falo para os atletas, por que não sonhar, com chegar a uma final de Copa Paulista? Então, você tem que buscar um alvo mais alto, para você estar podendo fazer melhor a campanha, e eu acredito que temos condições também, como a gente tinha no exemplo, do nosso vizinho aqui, o Atleta, e se chegou a uma final de Copa Paulista, o por que a gente não pode sonhar com isso também? Acho que você tem que ter os seus objetivos maiores, de alcançar o pedido maior, que é uma final de Copa São Paulo. Você falou no início da metodologia de trabalho, o Diego também falou sobre isso, se você poderia explicar, por que você tem essa metodologia de trabalho, a gente está com o torcedor do Botafogo, e a gente entender essa mudança, que está com as categorias de base do Botafogo? Sim, acho que é um momento de trabalho, de qualificar o atleta, do atleta ter mais, o que vem tendo no mercado, onde você vê na Europa, as equipes jogando, plataformas 4-4-1, plataformas saindo de bola 3-4-3, que você fecha uma linha de 3-4 jogadores por dentro, com uma agressividade com 3 atacantes, atacantes que flutuam entre as linhas, então esse é o método de trabalho que a gente vem implantando, e manter o que a gente teve de bom no Campeonato Paulista também, porque é difícil você tomar praticamente um mês, um mês e meio, você mudar totalmente a mentalidade do atleta, um atleta que vinha num estilo de jogo, e você começar a querer mudar tudo, uma hora com a outra, mas a gente está muito feliz, pelo que os atletas vêm desempenhando, vêm tentando adquirir o mais rápido possível, nesse novo sistema, e eu acredito que para o futuro melhor, mais próximo, aí o Botafogo vai ter essa melhora bem visível, dentro das categorias de base, porque o número vai começar no sub-15, sub-17, quando chegar no sub-20, já vai ter uma ideia de jogo, um padrão de jogo melhor, e não vai ser, o 15 jogava um jeito, o 17 do outro, o 20 chegava e jogava de outro, então a gente vai ter um padrão, que vai ser muito bom, e o atleta vai chegar um profissional, para poder entender o trabalho dos treinadores, que estiverem dentro do clube, assim, e lá mais rápido possível, esse trabalho.